o curso de desenho realista mais fácil de dois mil e vinte e três ó pessoal beleza vamos dar continuidade aqui a nossa aula essa aula dois se você não viu a aula um talvez eu vou deixar no caso se eu não esqueci beleza vou deixar também aí na descrição a aula um essa aqui vai dar continuidade a gente vai estar usando aí apenas um lápis que eu tô usando aqui o lápis 6b se você quiser aprender aí com o meu suporte com o meu acompanhamento se você quiser parar de ficar quebrando na cabeça quiser aprender rápido é só você clicar no link que tá aí na descrição você vai ter o meu curso de desenho realista fácil tá bom como o suporte aí tá com a minha mentoria é essa parte aqui ó se você olhar quase não dá para perceber mas aqui tem três tons aqui tá tem um próximo cabelo tem uma que já chegando aqui no meio da testa e tem outro aqui no meio da testa a gente vai começar aqui por esse aqui próximo ao cabelo que é praticamente quase da cor do cabelo eu vou começar a pintar aqui obedecendo a escala aqui eu começo super escuro e vou clareando vou escurecer até aqui assim e vou clareando clareando é pegando mais leve posso mudar a posição aqui do lápis eu não tenho muita foi escuro com posição do lápis não vou fazendo do jeito que eu vou se sentindo mais confortável eu não vou deixar sem por cento da cor da sobrancelha a gente não se perder aqui para não ficar para ficar legal ok percebe que eu tô pegando mais leve na mão eu não tô apertando aqui para frente para pegar mais leve porque eu estou criando aqui uma forma bem sutil a bendita escala o famoso degradê que a galera fala aí preto continuou aqui ó preto e vindo para o meio da testa mais leve novamente eu posso parar aqui ó porque depois do que vai ser feito vai ser feito com papel higiênico aqui ó o cabelo vai ser super escuro aqui ó e continua a mesma a escala novamente a posição do lápis e você pode mudar não tem problema desde que você não deixa marca esse é o jeito fácil de fato é o jeito que eu uso aí para fazer as minhas encomendas fazer desenhos das minhas encomendas vindo para o meio da testa você tem que parar aqui bem praticamente só para ralando a folha só lixando a folha com lápis para não ficar para ficar finalização suave escuro e claro suave beleza agora eu vou colocar em cima de um local que macio porque eu quero suavizar aqui um pincel onde já foi feito aqui ó eu vou eu vou impregnar esse preto aqui deixou ele super escuro tá vendo eu já sustentei ele aqui onde eu quero sustentei eu estou acompanhando aqui a referência eu vou sustentar novamente isso aqui eu limpo o pincel aqui sempre limpando pincel esse aqui é um cerdas dura você pode usar as cerdas macias eu não tenho muita eu escuro o pincel aqui por meio eu vou pegando mais leve vou fazendo o mesmo jeito que eu fiz com o lápis vou fazendo com o pincel ok agora sim eu posso vir com o papel higiênico dobro aqui ó e começo pelas partes mais claras fazendo tipo um círculo ó bem de leve e aí eu vou lá e eu vou lá e volto lá eu já troco já troco papel papel aqui no encontro eu dou uma insistida o que eu quero eu quero deixar mais harmonizado aqui mas o encontro posso fazer um e agora posso posso pegar o papel higiênico e brinco novamente o pincel circulando o cuidado para ele não escurecer aonde eu não quero e o lado limpo do papel higiênico novamente e olha e aí você pode você percebe as vezes ficou aqui com a manchinha e você vem com o pincelzinho passa de novo no preto e vem aqui ó corrigindo novamente o algodão pronto é isso aí para o vídeo não ficar grande a gente vai deixar aqui o restante para a próxima aula se você está gostando aí da aula na aula simples rápido é isso aqui que eu uso aí para minhas encomendas depois você pode fazer com mais capricho pode olhar aqui ó é a referência você quiser botar mais essa nuvem para descer mais você pode com o próprio pincel aqui já sujo você pode descer aqui ó e aí tem gente que falar às vezes fica umas texturinha olhando na câmera aqui ó nossa parece né parece uma uma textura agressiva tal cara que que isso não tem problema cara isso aqui ó faz parte já faz parte que o papel já tem esse aqui ó ó esses detalhes do próprio papel tá porque isso aqui é gramatura 200 mas isso aqui já faz parte da pele isso aqui já simula um um poros uma uma textura da própria pele então isso aqui não é um não é um tem gente que quer que fique lisinho se você quiser que fique lisinho totalmente lisinho você pode pegar uma gramatura mais baixa gramatura 180 tá ou você pega aí o bombril e passa eu não importo se ficar essas texturinha mas você pode passar de novo algodão de leve papel higiênico de leve você vai passando até ficar aí do jeitinho que você deseja vamos que vamos e aí e aí